Aliás, o vereador resolve o quê? Fiscalizar o Executivo? Será que ele faz realmente isso? Ou é aquela reunião de fogo de palha aqui? E por que não toca mais no assunto? Já percebeu? Uma semana depois, porque o vereador aparece revoltado. É um absurdo, Vossa Excelência, concordar com este prefeito. É um absurdo na outra semana que vem. Na semana, acabou-se. Resolveram o problema, Feio? Eu vou perguntar de novo. Resolveram o problema ou resolveram o problema? Boa sorte, viu, pra todos os candidatos. E esse ano o voto vai sair mais caro do que tu imagina, sabe? Porque o eleitor tá sabido. Conto com você, meu eleitor. Pode contar, me descem logo, né, aqui, até perto do papai. O placamento da moto do meu filho tá atrasada. Mas aí tu vai conseguir a família todinha pra mim? Todinha? Oxe, até o papagaio que ela tá começando a falar, a volta do senhor. Eu já coloquei no berço do menino a sua foto em cada varinha. Quando o vereador sai, entra outro, vem cá. Oi. Tudo bom? Tudo bem, como é o senhor, o vereador? Tô sabendo, né, que negócio aí. Tô precisando de volta aí. E eu também, do senhor. Olha, o senhor chegou num momento tão exato na minha vida. Cortaram a minha energia também. O senhor viu que estamos no escuro? Hoje o jantar foi de vela, ué. O senhor vai ajeitar? Esse aqui é o vereador do povo. Esse é um pai. Aí entra o vereador e ele, o eleitor, ele vai pegar de tudinho, viu?